A partir de agora, você está entrando em um outro mundo. Um novo universo onde tudo é possível. Prepare o seu coração para todo tipo de emoção, porque aqui, coisas incríveis vão acontecer. Coloque o seu melhor fone de ouvido e seja muito bem-vindo ao mundo mágico do baú de contos. Os Mortos Conto de James Joyce Lily, a filha do zelador, estava literalmente exausta. Mal acompanharam um cavaleiro até a dispensa atrás do escritório no primeiro andar e o ajudou a tirar o sobretudo quando o som da campainha da porta ecoou novamente e ela teve de correr pelo corredor vazio para receber mais um convidado. Ainda bem que não tinha de recepcionar as senhoras também. Mas Miss Kate e Miss Julia tinham pensado nisso e convertido o banheiro do segundo andar num toalete feminino. Miss Kate e Miss Julia estavam lá, alvoroçadas e fofocando e rindo, andando uma atrás da outra até o topo da escada, olhando por cima da balaustrada e chamando Lily para perguntar quem havia chegado. Era sempre um grande acontecimento. A festa anual das irmãs Morca. Todo mundo que as conhecia vinha às festas. Parentes, velhos amigos, a família, integrantes e até mesmo alguns dos alunos de Mary Jane. A festa jamais fracassara. Ano após ano, tudo sempre transcorrera em grande estilo até onde as pessoas podiam se lembrar. Desde que Kate e Julia, depois da morte do irmão Pat, mudaram-se da casa em Stoneybatter e levaram Mary Jane, única sobrinha, para morar com elas em Usher's Island. Uma casa escura e lúgubre, cuja parte superior fora alugada a um tal de Mr. Fulham, um negociante de cereais que morava no andar térreo. Isso fora há exatamente 30 anos. Mary Jane, que à época era uma garotinha, atualmente era o esteio da casa, pois tocava órgão em Heddington Road, completar o curso no conservatório e todo ano apresentava um concerto com seus alunos na sala do segundo andar do Ancient Concert Rooms. Muitos de seus alunos proviam de boas famílias residentes na linha de Kingston e Dalkey. Apesar de idosas, as tias faziam a sua parte. Julia, embora bastante grisalha, cantava como o primeiro soprano na igreja de Adam. Eve e Kate, fraca demais para sair muito à rua. Dava lições de música para principiantes no velho piano de armário no fundo dos quartos. Julia, embora já bastante grisalha, cantava como o primeiro soprano na igreja de Adam e Eve. E Kate, fraca demais para sair muito à rua, dava lições de música para principiantes no velho piano de armário no quarto dos fundos. Lily, a filha do zelador, realizava para ela serviços domésticos, embora a levassem uma vida modesta. Gostavam de comer bem, tudo do bom e do melhor. Alcatra da boa, chá do mais caro e sempre a melhor cerveja em garrafa. Lily raramente cometia deslizes ao encomendar mantimentos, portanto tinha uma boa relação com as três patroas. Eram exigentes, só isso. Mas a única coisa que não toleravam era a contestação. É claro, tinham toda a razão de serem exigentes naquela noite. E também já passava das dez horas e nem sinal de Gabriel com a mulher. Além disso, estavam mortas de medo que Fred Mellins aparecesse embriagado. Não queria por nada deste mundo que algum aluno de Mary Jane o visse em tal estado. E quando estava alto, às vezes era muito difícil controlá-lo. Fred Mellins sempre chegava à tarde, mas elas se perguntavam o que poderia estar detendo Gabriel. E por isso, a cada dois minutos, elas iam até a balaustrada para perguntar a Lily se Gabriel ou Fred tinham chegado. Ah, Mr. Comroy, disse Lily a Gabriel ao abrir-lhe a porta. Miss Kate e Miss Julia estavam pensando que o senhor não chegaria nunca. Boa noite, Mr. Comroy. Suponho que te estivessem mesmo, disse Gabriel. Mas elas se esquecem de que minha mulher leva três horas intermináveis para se arrumar. Parou um instante sobre o capacho, raspando a neve das galochas, enquanto Lily conduzia a esposa até o pé da escada e gritava Miss Kate! Mr. Comroy está aqui! Kate e Julia desceram a escada escura um tanto trópegas. Ambas beijaram a mulher de Gabriel, disseram que ela devia estar morta de cansada e perguntaram se Gabriel viera com ela. Aqui estou, pontual como correio, tia Kate. Podem subir, subo já, disse Gabriel no hall escuro. Ele continuou a limpar vigorosamente os pés enquanto as três mulheres subiam a escada, rindo em direção ao banheiro feminino. Uma leve camada de neve se formara como uma capa nas ombreiras de seu sobretudo, como biqueiras nas pontas das galochas. E, no momento em que os botões do sobretudo roçaram os frisos da roupa enrijecidos pelo frio, produzindo um leve rangido, um aroma gélido de ar exalou das pregas e das dobras. Está nevando de novo, Mr. Comroy? Perguntou Lily. Ela o precedera até a pequena sala para ajudá-la a tirar o sobretudo. Gabriel sorriu ao ouvir a jovem pronunciar seu nome com três sílabas e olhou para ela. Era uma garota esbelta, na flor da idade, e tinha a tez pálida e os cabelos cor de feno. A luz da lamparina a gás que havia na dispensa tornava-a mais pálida ainda. Gabriel a conhecia desde a época que ela era criança, e costumava sentar-se no primeiro degrau da escada, embalando uma boneca de pano. Está, Lily, e acho que vai continuar a noite toda. Ele olhou para o teto da dispensa, que tremia com o arrastar e o bater de pés no andar de cima. Escutou por um instante o som do piano e voltou a olhar para a moça, que dobrava o sobretudo cuidadosamente colocando-o no canto de uma prateleira. Diga-me, Lily, ele disse, com um tom de voz amável. Você ainda está na escola? Ah, não, senhor, ela respondeu. Acabei meus estudos este ano e já chega. Ah, nesse caso, suponho que qualquer dia seremos convidados para o seu casório, hein? A moça olhou para ele por cima do ombro e disse com amargura. Ah, os homens de hoje só querem saber de conversa fiada e de se aproveitar da gente. Gabriel enrumeceu, como se percebesse que cometeram uma gafe. Desviando o olhar, sacudiu os pés para livrar-se das galochas e com um cachecol lustrou os sapatos de couro. Era uma jovem forte, de boa estatura. O tom corado de suas faces subia até quase a testa, onde se dispersava em manchas amorfas e avermelhadas. E em seu rosto, escanhoado, cintilavam as lentes cristalinas e os aros dourados do óculos que protegiam os olhos suaves e inquietos. Seu cabelo preto e brilhante era repartido ao meio e penteado numa longa curva por trás das orelhas, onde revelava uma pequena onda formada pela marca do chapéu. Depois de lustrar os sapatos, levantou-se e puxou-a sobre a casaca para ajustá-la ao corpo rechonchudo. Então tirou do bolso mais do que depressa uma moeda. Ah, Lili, ele disse, enfiando a moeda na mão da moça. Estamos na época do Natal, não é? É só uma pequena... E acelerou o passo em direção à porta. Que é isso? Exclamou a moça, saindo atrás dele. Não, 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 não posso, senhor. Não posso aceitar. Natal, Lili, Natal. Disse Gabriel, quase correndo em direção à escada e fazendo a mão um gesto de protesto. A moça, vendo que ele chegar ao topo da escada, gritou. Então, obrigado, senhor. Ele guardou do outro lado da porta do salão até que a valsa terminasse, ouvindo o roçar das saias na porta e o arrastar dos pés. Ainda estava abalado devido à resposta inesperada e amarga da moça. A resposta tinha provocado uma melancolia que ele agora tentava afastar, arrumando os punhos da camisa e o laço da gravata. Então retirou do bolso do colete um pedaço de papel e passou os olhos sobre os tópicos a serem abordados no discurso. Estava hesitante em relação aos versos de Robert Browning, pois receava que não estivessem ao alcance dos ouvintes. Alguma citação que eles pudessem reconhecer de Shakespeare ou das melodies seria mais apropriada. O rude estalar dos saltos e o arrastar das solas dos sapatos dos homens faziam-no lembrar que o nível cultural dos presentes diferia um pouco do seu. Faria papel ridículo ao citar versos que os presentes não pudessem compreender. Pensariam que estavam exibindo a sua educação universitária. Cometeriam um deslize com eles assim como cometeram uma gafe com uma moça na dispensa. Adotaram o tom errado. O discurso era um equívoco do começo ao fim. Um fracasso total. Naquele momento, as tias e a esposa saíram do banheiro feminino. As tias eram duas velhotas pequeninas, vestidas com discrição. Tia Júlia era alguns centímetros mais alta. Seus cabelos presos e encobrindo ligeiramente as orelhas eram grisalhos. E igualmente acinzentado, com sobreados escuros, era o seu rosto grande e flácido. Embora tivesse postura firme e ereta, o olhar vago e a boca entreaberta davam-lhe a uma aparência de uma mulher que não sabia onde estava nem para onde ia. Tia Kate era mais animada. Seu rosto, mais saudável que o da irmã, era só rugas e sucos, como uma maçã vermelha e murcha. Mas seus cabelos, trançados à moda antiga, conservavam o tom de nozes maduras. As duas beijaram Gabriel sem a menor cerimônia. Era o sobrinho predileto, filha de Ellen, a irmã mais velha já falecida, que se casara com T.J. Conroy, funcionário do Cais do Porto. — A Greta me disse que vocês não vão tomar um coche de volta à Monkstown no final da noite, Gabriel — disse Tia Kate. — Não, não, não — disse Gabriel, virando-se para a mulher. — Basta que o que nos aconteceu no ano passado, não é? A senhora está lembrada, Tia Kate, do resfriado que a Greta pegou? As janelas do coche chacoalhando e vento leste soprando depois que passaram por Marion. — Ah, uma beleza. A Greta pegou um resfriado daqueles. Tia Kate franziu a testa e meneou a cabeça a cada palavra. — Ah, está certo, Gabriel, está certo — ela disse. — Todo cuidado é pouco. — Mas, quanto a Greta — disse Gabriel. — Ela voltaria para casa caminhando na neve se eu deixasse. — Não, dê ouvidos a ele, Tia Kate — ela disse. — É mesmo um chato, com um abajur verde para proteger a vista do tom à noite e obrigando o menino a fazer halteres e forçando a Eva a tomar mingau. — Pobre criança. — Ela não consegue nem olhar para o mingau. — Ah, mas vocês nem imaginam o que ele me fez usar agora. Deu uma gargalhada e olhou de relance para o marido, cujo olhar cheio de admiração e felicidade perambulava do vestido para o rosto e, em seguida, para o cabelo da mulher. — As duas tias também riram para valer, pois o excesso de preocupação por parte de Gabriel era para elas um motivo de constantes brincadeiras. — Ah, galochas — disse Mr. Scunroy. — Essa foi a última. Sempre que está olhando lá fora, eu tenho de usar minhas galochas. Até numa noite como a de hoje, ele queria que eu usasse galochas, mas recusei-me. — A próxima coisa que vai comprar para mim será um escafandro. Gabriel exibiu um sorriso nervoso e endiretou o nó da gravata, tentando aparentar segurança, enquanto tia Kate quase rolava de rir, de tanto que gostou da piada. O sorriso logo desapareceu do rosto da tia Julia, e seus olhos, cisudos, dirigiram-se ao rosto do sobrinho. Depois de uma pausa, ela perguntou. — E o que são galochas, Gabriel? — Galochas, Julia! — exclamou a irmã. — Deus do céu, você não sabe que são galochas? A gente calça por cima dos... por cima dos... Ah, pera, por cima dos sapatos, não é, Greta? — Sim, sim, sim — disse Mr. Scunroy. — São umas coisas de látex. Cada um de nós tem, agora, um par. Gabriel disse que todo mundo usa galocha no continente. — Ah, no continente! — murmurou tia Julia, meneando lentamente a cabeça. Gabriel franziu a testa e disse, como se estivesse um pouco zangado. — Não é nada de outro mundo, mas a Greta acha muito a graça porque diz que a palavra a faz lembrar dos Christie Minstrels. — Mas diga-me, Gabriel — disse tia Kate, com muito tato. — De certo, você providenciou o quarto. A Greta estava dizendo... — Ah, o quarto está garantido — replicou Gabriel. — Fiz reservas no Gresham. — Ah, com certeza! Foi a melhor providência a ser tomada. — E as crianças, Greta, você não fica um pouco preocupada? — Ah, é só uma noite — disse Mr. Scunroy. — Além disso, a Bessie vai cuidar delas. — Com certeza — disse tia Kate novamente. — Que sossego é ter uma moça como aquela em quem se pode confiar. Veja essa Lily. Não sei o que está acontecendo com ela ultimamente. Já não é mais a mesma. Gabriel estava prestes a fazer algumas perguntas a respeito desse assunto. Mas ela desviara subitamente o olhar em direção à irmã, que começara a descer a escada e agora se curvava por cima da balaustrada. — Essa agora, por favor — ela disse quase irritada. — Aonde vai a Julia? — Julia! — Ei, Julia, onde você vai? Julia, que alcançara a metade da escada, voltou e anunciou calmamente. — Freddy, chegou! Naquele momento, uma salva de palmas e os acordes finais da pianista indicavam que a valsa tinha terminado. A porta do salão foi aberta pelo lado de dentro e alguns pares saíram. Tia Kate puxou Gabriel subitamente para um canto e murmurou-lhe a ouvido. — Dê um pulo lá embaixo, Gabriel. Por favor, me veja se ele está com condições. E não permita que suba se tiver muito grogue, por favor. Tenho certeza que está meio grogue. É, quase certeza. Gabriel foi até a escada e pôs-se a escutar. Ouvia duas pessoas falando na dispensa. Então reconheceu a risada de Freddy Madden. Desceu a escada pisando duro. — Ah, que alívio! Disse tia Kate a Mr. Conrad. Gabriel devia estar aqui. Sempre fico mais tranquila quando ele está aqui. — Julia, Miss Daly e Mr. Powers vão aceitar um refresco. Muito obrigada pela valsa, Miss Daly. Foi lindo. Um sujeito alto, de rosto murcho, pigode rígido e grisalho, pele morena, que saía da sala ao lado de sua parceira, disse. — E nós podemos beber alguma coisa também, Miss Morta? — Julia, disse tia Kate sumariamente. — Aqui estão Mr. Brownie e Miss Farland. Leve-os para dentro, Julia, com Miss Daly e Miss Powers. — Estou sempre muito bem acompanhado, disse Mr. Brownie, apertando os lábios até eriçar o bigode e sorrindo com todas as rugas. — A senhora sabe, Miss Morta, o motivo para que gostem tanto de mim é que... Não terminou a frase, mas percebendo que tia Kate tinha se afastado e que não o escutaria, conduziu imediatamente as três jovens à sala dos fundos. No meio da sala havia duas mesas quadradas, lado a lado, sobre as quais tia Julia e os zeladores estavam estendendo uma grande toalha. No aparador havia travessas e pratos e copos e montes de facas e garfos e colheres. A tampa do piano de armário também servia de aparador para os salgados e doces. Ao lado de um aparador menor, num canto, dois rapazes bebiam refresco. Mr. Brownie dirigiu suas protegidas para lá e convidou-as, em tom de galhofa, a beber do ponche especialmente preparado para as senhoras. Quentinho, forte e doce. De vez que elas disseram que não bebiam nada forte, ele abriu três garrafas de limonada, então pediu licença a um dos rapazes e, apoderando-se da garrafa, serviu-se de uma generosa dose de uísque. Os rapazes olharam-no com respeito enquanto ele experimentava a bebida. — Ah, que Deus me ajude! Ele disse sorrindo. — É, prescrição médica, rapazes. Em seu rosto murcho, abriu-se um sorriso largo, e as três jovens responderam ao grassejo com sonoras risadinhas que lhe sacudiram o corpo, fazendo-lhes tremer os ombros num gesto nervoso. A mais afoita disse. — Ora, Mr. Brownie, tenho certeza de que o médico nunca lhe prescreveu esse tipo de remédio. Mr. Brownie tomou mais um gole do uísque e disse, fazendo uma imitação desajeitada. — Sabe de uma coisa? Eu sou como a célebre Mr. Cassidy, que supostamente dizia, — Olha, Mary Grimes, se eu não estiver bebendo, obrigue-me a fazê-lo, pois sei que quero beber. Seu rosto aquecido tinha se aproximado com excessiva intimidade, e sua voz descambara para o sotoque rude das classes mais baixas de Dublin, de modo que as moças instintivamente calaram-se após o grassejo. Miss Furlan, que era aluna de Mary Jane, perguntou a Miss Daly o nome da bela valsa que acabara de executar. E Mr. Brownie, tendo-se ignorado, virou-se prontamente para os dois rapazes, que se mostraram mais receptivos. Uma jovem de faces rosadas e vestido violeta entrou agitada na sala, batendo palmas e gritando, — Quadrilhes! Quadrilhes! Nos calcanhales dela veio Tia Kate gritando, — Dois cavalheiros e três damas, Mary Jane! — Ah, aqui estão Mr. Bergen e Mr. Kerrigan, disse Mary Jane. — Mr. Kerrigan, o senhor dançaria com Miss Power? — Miss Furlan, por favor, a senhora fica com Mr. Bergen. — Ah, agora está tudo certo! — Três damas, Mary Jane, disse Tia Kate. Os dois rapazes perguntaram às damas se estas lhes dariam o prazer de dançar, e Mary Jane voltou-se para Miss Daly. — Ah, Miss Daly, você é mesmo muito gentil, depois de tocar duas valsas, mas estamos com poucas damas esta noite. — Não tenho o menor problema, Miss Morca, mas eu tenho um par encantador para você, Mr. Bartle Darcy, o tenor. Vou fazer com que ele cante mais tarde. Toda Dublin está empolgada com a voz dele. — Voz adorável, adorável, disse Tia Kate. No momento em que o piano repetiu a introdução da primeira quadrilha, Mary Jane apressou-se em conduzir seu grupo para fora do salão. Mal haviam saído quando Tia Julia entrou, olhando para trás. — O que houve, Julia? Perguntou Tia Kate preocupada. — Quem é? Julia, que carregava uma pilha de guardanapos, virou-se para a irmã e disse, calmamente, como se a pergunta lhe causasse espécie. — É o Fred Kate, e o Gabriel está com ele. De fato, logo atrás dela, Gabriel podia ser visto guiando os passos de Fred Melings no patamar da escada. Este, homem de seus 40 anos de idade, tinha a altura e o porte de Gabriel, e os ombros um tanto caídos. Seu rosto era gordo e pálido, e os únicos vestígios de cor estavam localizados nos lóbulos carnudos das orelhas e nas narinas largas. Tinha traços grosseiros, nariz chato, a fronte convexa e os lábios inchados e protuberantes. As pálpebras pesadas e o cabelo ralo e amaranhado conferiam-lhe um aspecto sonolento. Gargalhava estridentemente de uma história que contara a Gabriel, enquanto subiam a escada e ao mesmo tempo esfregavam o olho esquerdo com as costas do punho esquerdo. — Boa noite, Fred! — disse tia Julia. Fred Melings deu boa noite e as irmãs Morkan, de um modo que parecia displicente em virtude da voz sempre um pouco engrolada, e vendo que Mr. Brown sorria para ele ao lado do aparador, atravessou um tanto cambaleante a sala e começou a repetir a meia voz a história que acabara de contar a Gabriel. — Ele não está tão ruim assim, não é? — disse tia Kate a Gibral. O senho de Gibral estava carregado, mas ele ergueu as romanancelhas prontamente e respondeu. — Não, 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 não. Mal dá para se notar. — Mas que sujeitinho terrível! — ela disse. — Pensar que a pobre mãe, na véspera do Ano Novo, o fez jurar abstinência. — Mas vamos, Gibral, para o salão. Antes de sair da sala de jantar ao lado de Gibral, ela fez um sinal de advertência com o dedo em riste para Mr. Brown. Mr. Brown balançou a cabeça indicando que compreenderam o aviso. E assim que ela se foi, disse a Fred Melins. — Escute aqui, Fred. Vou lhe servir um bom copo de limonada para você se sentir melhor. Fred Melins, que se aproximava do clímax da história, recusou a oferta com um gesto impaciente. Mas Mr. Brown, depois de chamar a atenção de Fred Melins para o estado lastimável de seus trajes, serviu-lhe um copo cheio de limonada. A mão esquerda de Fred Melins aceitou mecanicamente o copo, já que a mão direita, também mecanicamente, ocupava-se em ajeitar a roupa. Mr. Brown, cujo rosto tornara a se enrugar num sorriso, serviu-se de whisky enquanto Fred Melins, antes mesmo de chegar ao clímax da história, explodia num ataque de riso estridente misturado a um acesso de tosse. E colocando na mesa um copo intato e transbordante, esfregava as costas da mão esquerda no olho esquerdo, tentando repetir a última frase à medida que o acesso de riso lhe permitisse. Gabriel não conseguia prestar atenção à peça clássica, cheia de floreios e trechos difíceis, com a qual Mary Jane se graduara no conservatório e que ora executava diante do salão silencioso. Gostava de música, mas, para ele, a peça que ela tocava era desprovida de melodia, e ele duvidava que fosse melódica para os outros ouvintes, embora estes tivessem insistido para que Mary Jane tocasse algo. Quatro rapazes, que ao ouvirem os primeiros acordes do piano, tinham vindo da sala de jantar até a porta do salão. Em questão de minutos, retiraram-se discretamente, dois de cada vez. As únicas pessoas que pareciam acompanhar a música eram a própria Mary Jane, cujas mãos deslizavam pelo teclado, e nas pausas dele afastavam-se tal e qual uma sacerdotisa perante uma imprecação, e tia Kate, de pé ao seu lado, virando as páginas da partitura. Os olhos de Gabriel, ofuscados pelo assoalho encerado, que brilhava embaixo do grande candelabro, desviaram-se para a parede, que ficava atrás do piano. Nela, havia um quadro da cena da sacada de Romeo e Julieta, e ao lado, um outro quadro tecido por tia Julia quando menina, em lã vermelha, azul e marrom, com os dois príncipezinhos assassinados na torre. Com certeza, aquele tipo de trabalho manual era ensinado na escola, que elas frequentaram quando meninas. Era estranho que sua mãe não tivesse nenhum talento musical, mas tia Kate costumava referir-se a ela como o cérebro da família Morgan. Tanto Kate quanto Julia sempre deixavam transparecer certo orgulho da irmã sisuda e conservadora. Havia um retrato dela em frente ao espelho do aparador. Ela trazia ao colo um livro aberto onde apontava alguma coisa para Constantino, sentado a seus pés e vestido de marinheiro. Os nomes dos filhos tinham sido escolhas dela, visto que ela era muito ociosa da importância da vida em família. Graças a ela, Constantino era hoje pároco de Baubringer, e graças a ela, Gabriel graduara-se pela Royal University. Uma sombra abateu-se em seu rosto quando se lembrou da objeção carrancuda que ela fizera a seu casamento. Ainda sofria ao se lembrar de certas frases sarcásticas. Certa vez, a mãe chamara Greta da roceira esperta, e isso, absolutamente, não era verdade. Foi Greta que tratou dela durante o longo período terminal de sua doença na casa de Mongstown. Ele sabia que Mary Jane se aproximava do final da peça, pois ela agora tocava novamente a melodia do prelúdio. Executando uma série de floreios após cada acorde, a peça encerrou com um arpejo de oitavas agudas e uma forte oitava final no grave. Uma calorosa salva de palmas felicitou Mary Jane, que, enrubecendo e enrolando às pressas a partitura, fugiu do salão. Os aplausos mais vigorosos partiram dos quatro rapazes de pé próximos à porta, que tinham se revirado para a sala de jantar no início da apresentação, e que voltaram assim que o piano silenciou. Organizou-se uma dança típica. Gabriel fez par com Mrs. Ivers. Ela era uma jovem fraca e falante, com o rosto sardento e grandes olhos castanhos. Não usava decote e o grande broche preso à gola de sua blusa estampava o emblema irlandês. Quando tomaram seus lugares, ela disse bruscamente, — Tenho uma coisa a acertar com você. — Comigo? — Disse Gabriel. Ela meneou a cabeça com um ar sério. — De que se trata? — Perguntou Gabriel sorrindo adiante do ar solene da jovem. — Quem é GC? — respondeu Mrs. Ivers olhando firme para ele. Gabriel enrubeceu e começou a franzir a testa, como se não compreendesse, quando ela disse asperamente, — Ah, como ele é inocente! Descobri que você escreve para o Daily Express. Não se envergonha? — Por que haveria de me envergonhar? Perguntou Gabriel, piscando os olhos e tentando sorrir. — Pois eu sinto vergonha de você. Escrever para um jornal como aquele não imaginava que você fosse anglófilo. Um ar de perplexidade estampou-se no rosto de Gabriel. Era verdade que escrevia uma coluna literária todas as quarta-feiras para o Daily Express, pelo que recebia 15 shalings. Mas isso certamente não queria dizer que fosse anglófilo. Os livros que ele recebia para resenhar eram quase mais gratificantes que o mísero Sheck. Sentia imenso prazer em manusear capas e virar páginas de livros que acabaram de sair da tipografia. Quase todos os dias, quando terminava de dar suas aulas, costumava caminhar pelo cais até os cebos. O Rickies em Bachelor's Walk, ou o Webbs, ou o Massies em Aston's Quay, ou o Ocloheises, que ficava numa travessa. Não sabia como se defender da acusação. Queria dizer que a literatura estava acima da política. Mas eram amigos havia muitos anos e suas carreiras tinham transcorrido paralelamente. Primeiro na universidade e depois como professores. Não ousaria responder-lhe com uma frase pedante. Continuou a piscar os olhos, tentando sorrir, e murmurou um tanto desajeitado que não via nada de político no ato de escrever resenhas literárias. Quando chegou a vez de os dois atravessarem o salão, ele ainda estava perplexo e um tanto avoado. Miss Ivors tomou-lhe calidamente a mão e disse com um tom de voz suave e amistoso. Mas é claro que eu estava só brincando. Vamos, é a nossa vez de atravessar o salão. Quando voltaram a ficar lado a lado, ela começou a falar a respeito da universidade, e Gabriel sentiu-se mais à vontade. Uma amiga tinha lhe mostrado a crítica que ele fizera dos poemas de Browning, assim descobriram o segredo. Mas ela gostara imensamente da resenha, então disse subitamente. — Ah, comrade, você faria uma excursão às Ilhas Aron no próximo verão? Vamos ficar lá por um mês inteiro. Vai ser maravilhoso, em pleno Atlântico. Você deveria ir. Mr. Clancy vai, e também Mr. Kickley, e Kathleen Kearney. Seria maravilhoso para Greta. Também, se ela quisesse ir. Ela é de Connacht, não é? — A família dela, disse Gabriel secamente. — Mas você vai, não vai? Disse Miss Ivor, tocando o braço dele com a sua mão cálida e certa ansiedade. — A questão é que já fiz plano de ir. — Ir para onde? — Bem, é que todo ano eu faço uma viagem de bicicleta com os amigos, e assim... — Mas aonde? — Bem, costumamos ir à França, ou à Bélgica, ou talvez à Alemanha, disse Gabriel com um certo embaraço. — E por que você vai à França e à Bélgica, em vez de conhecer o seu próprio país? — Bem, por um lado, para praticar os idiomas, e por outro, para mudar de ares. — E você não precisa praticar o seu próprio idioma, o irlandês? — Bem, se a questão é essa, você sabe, irlandês não é o meu idioma. Os pares mais próximos tinham se voltado e prestavam atenção ao interrogatório. — Nervoso, Gabriel olhava para a direita e para a esquerda e tentava manter o bom humor em meio àquela situação constrangedora que começava a causar uma vermelhidão em sua fronte. — E por que não visita a sua terra? — Perguntou Miss Ivers. — A respeito da qual é tão ignorante a sua gente, o seu país. — Ah, para dizer a verdade, retrucou Gabriel subitamente. — Estou farto do meu país. Farto, farto. — Mas por quê? Gabriel calou-se, pois a resposta o deixara exaltado. — Por quê? — Repetiu Miss Ivers. Chegaram o momento da dança em que tinham de fazer a visita a outros pares. E, como ele nada respondera, Miss Ivers disse com amabilidade. — Está claro que você não tem o que responder, Gabriel. Gabriel tentou disfarçar o nervosismo dançando com grande alegria. Evitava olhá-la nos olhos, pois vira em seu rosto um ar de rancor. Mas, quando voltaram a se encontrar na roda, ficou surpreso ao sentir que ela lhe apertava a mão com firmeza. Ela fitou inquisitivamente até fazê-lo sorrir. Então, no momento em que a roda ia começar a girar, ela ficou na ponta dos pés e sussurrou-lhe ao ouvido. — I'm clófilo! — Quando a dança terminou, Gabriel dirigiu-se a um dos cantos do salão, onde a mãe de Fred Mellins estava sentada. Era uma velhota corpulenta e doente, de cabeça branca. Sua voz falhava-lhe como a do filho, e ela era ligeiramente gaga. Tinha sido informada de que Fred chegara e que estava razoavelmente sóbrio. Gabriel perguntou se lhe tinha feito uma boa travessia. Ela morava em Glasgow, com a filha casada, e visitava Dublin uma vez por ano. Ela respondeu placidamente que fizeram uma travessia excelente, e que o capitão tinha sido muito atencioso com ela. Falou também a respeito da linda casa da filha em Glasgow, e do ótimo círculo de amizades que tinha. Enquanto ela tagarelava, Gabriel procurava tirar da cabeça um incidente desagradável entre ele e Miss Ivers. É claro que a moça, ou mulher, ou seja lá o que fosse, era bastante patriota, mas tudo tem a sua hora. Talvez ele não devesse ter respondido daquela maneira, mas ela não tinha o direito de chamá-lo de anglófilo em público, nem de brincadeira. Tentara ridicularizá-lo em público, fazendo-lhe perguntas embaraçosas e fitando-o com aqueles olhos de coelha. Viu a esposa caminhando em sua direção em meio aos pares que valsavam. Quando chegou ao seu lado, ela lhe disse ao ouvido. Gabriel, tia Kate quer saber se você vai trinchar o ganso, como de costume. Miss Dale vai cortar o pernil e eu vou servir o soufflé. Está bem, está bem, disse Gabriel. Ela vai mandar as crianças comerem lá dentro assim que terminar esta valsa, para que possamos ter a mesa só para nós. Você estava dançando? Claro que estava, você não me viu? Que discussão foi aquela com Molly Ivers? Nada, nada. Bom, mas por quê? Ela, bom, ela comentou alguma coisa com você? Por alto, estou tentando convencer esse tal Mr. Darcy a cantar para nós. Ele é muito pretencioso, eu acho. Não foi uma discussão, disse Gabriel mal-humorado. Ela queria que eu fizesse uma viagem ao oeste da Irlanda e eu disse que não iria. A esposa juntou as mãos com alegria e deu um pequeno salto. Ah, vamos, Gabriel. Eu adoraria rever Gawain. Você pode ir se quiser. Ela afetou-o por um instante, então virou-se para Mr. Smellings e disse Eis um bom marido, Mr. Smellings. Enquanto ela se afastava pelo meio do salão, Mr. Smellings, sem se abalar com a interrupção, começou a falar a Gabriel dos lindos recantos e das lindas paisagens da Escócia. O genro todo ano levava a família aos lagos onde costumavam pescar. O genro era um pescador de mão cheia. Certa vez pescaram um peixe. Um peixão lindo. E que o cozinheiro do hotel preparou para o jantar? Gabriel mal escutava o que ela dizia. Agora que se aproximava a hora da ceia, ele voltara a pensar no discurso e na citação. Ao ver Fred Mellings, atravessando o salão para falar com a mãe, Gabriel cedeu-lhe a cadeira e retirou-se para o vão da janela. O salão já estava vazio e da sala de jantar, ouvia-se o tilintar de pratos e talheres. As pessoas que permaneciam no salão pareciam cansadas de dançar e conversavam a meia-voz em pequenos grupos. Gabriel tamborilou os dedos trêmulos e cálidos na vidraça fria da janela. Como devia estar frio lá fora? Como seria agradável sair caminhando sozinho ao longo do rio e pelo parque? A neve estaria encobrindo os galhos das árvores e formando um chapéu lustroso no topo do monumento em homenagem a Wellington. Como seria mais agradável ficar lá fora do que se sentar àquela mesa? Examinou os tópicos do discurso, hospitalidade irlandesa, tristes recordações, as três graças, pares, a citação de Browning. Lembrou-se de uma frase que escrevera na resenha. Tem-se a sensação de estar ouvindo uma música atormentada pelo pensamento. Miss Ivers elogiará aquela resenha. Teria sido sincera? Teria ela vida própria por trás de todo aquele propagandismo? Nunca houvera nenhum ressentimento entre os dois até aquela noite. Sentia-se abatido diante da ideia de que ela estaria à mesa do jantar, observando com aquele olhar crítico e inquieto enquanto ele discursasse. Talvez nem se importasse em vê-lo fracassar no discurso. Veio-lhe à mente uma ideia encorajadora. Ele diria, em alusão a tia Kate e tia Julia, Senhoras e senhores, a geração que ora declina entre nós pode ter tido seus defeitos, mas a meu ver possui certas qualidades como hospitalidade, senso de humor, simpatia, solidariedade, as quais a nova geração séria e intelectualizada, que ora cresce entre nós, parece carecer. Bom, ótimo. Palavras perfeitas para Miss Ivers. O que importava se suas tias não passavam de duas velhas ignorantes? Um burburinho na sala atraiu-lhe a atenção. Mr. Brown aproximava-se pela porta, escoltando galantemente tia Julia, que se apoiava em seu braço, sorrindo e inclinando a cabeça para o lado. Uma salva de palmas um tanto fraca acompanhou-a até o piano. E então, quando Mary Jane sentou-se na banqueta e tia Julia, que já não sorria, voltou-se de modo a projetar uma voz na sala. As palmas gradualmente se estancaram. Gabriel reconheceu o prelúdio. Era uma antiga canção de Julia, a Raid for the Bridal, isto é, vestida para as núpcias. Sua voz, forte e límpida, dominava os trinados que embelezavam a melodia e, embora cantasse numa cadência acelerada, não atropelava um floreio sequer. A Raid for the Bridal, isto é, vestida para as núpcias. Gabriel e os que estavam à sua volta aplaudiram vigorosamente quando a canção terminou, unindo-se aos aplausos calorosos que vieram da sala de jantar. A ovação parecia tão autêntica que um pingo de rubor surgiu nas faces de tia Julia, no momento em que se curvava para recolocar sobre o atril o velho livro de partituras encadernado em couro, com suas iniciais gravadas na capa. Fred Melins, que inclinara a cabeça para ouvir melhor, ainda aplaudia depois que todos tinham parado e tagarelava com a mãe, que meneava a cabeça com um ar grave em sinal de aprovação. Quando finalmente parou de aplaudir, ele se levantou com um salto e atravessou a sala a passos largos em direção à tia Julia, cuja mão ele espremeu entre as suas, agitando-a, pois suas palavras lhe faltavam ou a rouquidão o impedia de falar. Eu estava acabando de dizer para a mamãe que nunca ouvi a senhora cantar tão bem. Nunca. Nunca ouvi a voz da senhora tão bela quanto esta noite. Ora, acredita em mim? É a pura verdade. Palavra de honra que é a verdade. Nunca ouvi a sua voz tão límpida e tão... clara e límpida. Nunca. Tia Julia abriu um grande sorriso e murmurou alguma coisa a respeito de elogios enquanto se desvencilhava das mãos dele. Mr. Browning estendeu-lhe a mão e disse aos que estavam perto dele, como se fosse um mestre de cerimônias apresentando uma estrela à plateia. Ele ria a valer de suas próprias palavras enquanto Freddy Mellins virou-se para ele e disse Miss Julia Morkan, minha descoberta mais recente! Ha 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 ha! Olha, Browning, não sei se você está falando sério, mas uma descoberta melhor do que essa você não faria? O que eu posso dizer é que eu nunca ouvi a cantar tão bem assim desde que aqui compareço. É a pura verdade. Nem eu, disse Mr. Browning. Acho que a voz dela progrediu muito. Tia Julia deu de ombros e disse com um orgulho contido. Trinta anos atrás até que minha voz não era uma das piores. Eu sempre disse para Julia, disse tia Kate enfaticamente, que ela estava perdendo tempo naquele coral, mas ela nunca ouviu os meus conselhos. Ela se virou como se desejasse apelar para o bom senso dos circunstantes, no sentido de coibir uma criança teimosa, enquanto tia Julia olhava absorta para um ponto à sua frente, com um sorriso largo e reminiscente estampado no rosto. Não, continuou tia Kate, ela nunca ouve, nem ouviu, nem obedeceu a ninguém, se matando dia e noite naquele coral, noite e dia. Seis horas da manhã, em pleno dia de Natal. E tudo isso pra quê? Não seria para honrar a Deus, tia Kate? Perguntou Mary Jane, girando na banqueta do piano e sorrindo. Tia Kate voltou-se indignada para a sobrinha e disse, Eu sei muito bem que é para honrar a Deus, Mary Jane, mas não vejo nada de honrado quando o Papa manda botar para fora do coral senhoras que se mataram a vida toda e recrutam os fedelhos para culpar em seus lugares. Suponho que seja pelo bem da igreja, já que a medida partiu do Papa, mas não é justo Mary Jane e não está certo. Ela se deixara levar pela emoção e teria prosseguido em defesa da irmã, visto que o assunto era pra ela algo não resolvido. Mas Mary Jane, notando que os pares tinham voltado, interveio em tom apaziguador. Calma, tia Kate, a senhora está fazendo um escândalo na frente do Mr. Brown, que pertence a outra fé. Tia Kate virou-se para o Mr. Brown, que sorria em virtude da referência feita à sua religião, e apressou-se em dizer, Ah, eu não duvido que o Papa esteja certo. Não passa de uma velha ignorante e não me atreveria a uma coisa dessas. Mas existe algo que se chama cortesia e gratidão. E se eu estivesse no lugar da Júlia, eu teria dito isso ao próprio padre Hayley. E além do mais, tia Kate, disse Mary Jane, estamos todos com fome. E quando estamos com fome, somos todos uns briguentos. E quando estamos com sede, também somos briguentos, aduziu Mr. Brown. Então é melhor começarmos a sear, disse Mary Jane, e acabar com essa discussão mais tarde. No patamar da escada, em frente à porta do salão, Gabriel encontrou a esposa e Mary Jane tentando convencer Miss Ivers a ficar para a ceia. Mas Miss Ivers, que já estava de chapéu e agora abotoava a capa, recusava-se a permanecer. Não tinha o menor apetite e já passava da hora de se retirar. Só mais dez minutos, Molly, disse Mr. Comroy. Dez minutos não vão atrasá-la tanto assim. Só para dar uma beliscada, disse Mary Jane. Depois de tanto que você dançou? Realmente não posso, disse Miss Ivers. Estou achando que você não se divertiu nada, disse Mary Jane decepcionada. É claro que me diverti, pode ter certeza. Mas agora tenho mesmo de ir embora. Mas como que você vai para casa? Perguntou Mr. Comroy. Ah, daqui até o caso é um pulinho só. Gabriel hesitou um instante e disse. Se me permite, Miss Ivers, acompanho a senhorita até a sua casa, já que precisa mesmo ir embora. Miss Ivers desvencilhou-se deles. Nem me fale isso, ela exclamou. Pelo amor de Deus, vão jantar e não se preocupem comigo. Sei muito bem cuidar de mim mesma. Você de fato é um número, Molly, disse Mr. Comroy com franquiza. Bem-a-ná-ste-líben. Gritou Miss Ivers em meio a uma risada, enquanto descia a escada correndo. Anota da tradução. Isto é, literalmente, bênçãos para vocês. Ou seja, adeus. Mary Jane assistiu a cena, com uma expressão de perplexidade estampada no rosto, enquanto Mr. Comroy debruçou-se sobre a bala ostrada para ouvir bater a porta do hall. Gabriel perguntou a si mesmo se não seria ele o responsável por aquela saída repentina, mas ela não parecia estar mal-humorada, por embora rindo. Ele ficou olhando pensativo para a escada. Naquele momento, Tia Kate surgiu com seus passos trópagos, vindo da sala de jantar, torcendo as mãos em sinal de desespero. Onde se meteu o Gabriel? Estão todos esperando lá dentro e ninguém para trinchar o ganso. Estou aqui, Tia Kate, exclamou Gabriel, tomado de súbita animação. Pronto para trinchar um bando de ganso, se for preciso. Um ganso gordo e bem assado encontrava-se numa das extremidades da mesa, e na outra, em cima de uma camada de papel amassado e enfeitado com raminhos de salsa, havia um grande pernil sem pele, polvilhado com faria de rosca, e osso meticulosamente envolto com papel cortado em franjas, e ao lado viam-se rodelas de carne assada. Entre os pratos rivais, posicionados nas extremidades da mesa, havia fileiras de acompanhamentos, dois pequenos potes com gelatina, vermelha e amarela, uma travessa rasa cheia de cubos de manjar branco com calda vermelha, uma grande travessa verde em formato de folha e com o cabo imitando um talo, contendo rubros, cachos de passas e amêndoas descascadas, duas travessas formando um par, contendo figos de esmirna arrumados na forma de retângulos, um pudim com pedacinho de nozes na cobertura, um pequeno pote com bombons de chocolate e confeitos embrulhados em papel dourado e prateado, em uma jarra de cristal contendo longos talos de aipo. No centro da mesa, como sentinelas guardando uma fruteira que exibia uma pirâmide de laranjas e maçãs americanas, havia duas garrafas bojudas de vidro lapidado, uma com vinho do porto e a outra com sherry. Sobre o piano, um pudim aguardava numa enorme travessa amarela e atrás do pudim, havia três esquadrões de garrafas de cerveja e água mineral, perfiladas de acordo com as cores dos uniformes, as garrafas dos dois primeiros esquadrões eram escuras, com rótulos nas cores marrom e vermelho, e as do terceiro eram menores e brancas, com faixas verdes enviesadas. Gabriel ocupou seu posto resolutamente à cabeceira da mesa e, após examinar o fio da faca de trinchar, enterrou com firmeza o garfo no ganso. Sentia-se confiante, pois trinchava uma ave como ninguém e gostava imensamente de ocupar a cabeceira de uma mesa farta. Miss Furland, o que a senhora deseja? Ele perguntou. Uma asa ou uma fatia de peito? Só uma fatiazinha do peito. E a senhora, Miss Higgins? Ah, como queira, Mr. Comrae? Enquanto Gabriel e Miss Daly serviam ganso, pernil ou carne assada, Lily levava de convidado ao convidado uma travessa de batatas empanadas quentes cobertas por um guardanapo branco. Isso tinha sido ideia de Mary Jane, que sugerira também purê de maçã para acompanhar o ganso. Mas tia Kate dissera que ganso, assado, simples, sem purê de maçã, sempre fora mais do que suficiente. Mary Jane servia os alunos e escolhia para eles os melhores pedaços. E tia Kate e tia Julia abriam e traziam de cima do piano garrafas de cerveja para os cavaleiros e garrafas de água mineral para as damas. Havia uma certa balbúrdia, muito riso e ruído. Ruído de vozes fazendo e corrigindo pedidos, de facas e garfos, de rolhas saltando. Gabriel começou a servir novas porções, assim que terminou a primeira rodada antes mesmo de ter se servido. Houve protestos generalizados e veementes, e ele aqueceu, tomando um grande gole de cerveja, pois a função de trinchar o ganso o deixara encalorado. Mary Jane sentou-se discretamente para jantar, mas tia Kate e tia Julia continuavam a cambalear a volta da mesa, uma atrás da outra, uma atrapalhando a outra, uma dando a outra ordens que não eram ouvidas. Mr. Brown exortou-as a sentarem para jantar e Gabriel fez o mesmo, mas elas afirmavam que mais tarde comeriam. E finalmente, Fred Melins levantou-se e agarrando tia Kate, achatou-a na cadeira em meio à risada geral. Quando todos estavam bem servidos, Gabriel disse sorrindo, Ah, agora, se alguém mais quiser um pouco do que as pessoas vulgares chamam de boia, que se manifeste. Um clamor de vozes insistiu para que ele começasse a sear, e Lily aproximou-se, trazendo-lhe três batatas por ela especialmente guardadas. Muito bem, disse Gabriel educadamente enquanto tomava mais um gole de cerveja. Por favor, esqueçam que eu existo. Senhoras e senhores, por alguns minutos. Começou a comer e se manteve fora da conversa que transcorria na mesa, enquanto Lily retirava os pratos. O assunto era a companhia de ópera que ora se apresentava no Teatro Royal. Mr. Bartle Darcy, o tenor, jovem moreno com um belo bigode, rasgou elogios à primeira contralto da companhia, mas Miss Furlong disse que ela tivera uma performance um tanto vulgar. Fred Melins disse que um líder negro estava cantando na segunda parte do show de variedades do Gaet e que o seu jeito era, dono de uma das mais belas vozes de tenor que ele ouvira na sua vida. O senhor já teve a oportunidade de ouvi-lo? ele perguntou a Mr. Bartle Darcy sentado do outro lado da mesa. Não, respondeu a Mr. Bartle Darcy com descaso. Pois é, Fred Melins explicou. Eu gostaria de saber o que o senhor acha dele. Eu acho que ele tem uma grande voz. só mesmo o Ted para descobrir as coisas que valem a pena disse Mr. Brown para que todos ouvissem. E por que ele não teria uma boa voz? Perguntou Fred Melins com aspereza. Só porque é negro? Ninguém respondeu a pergunta e Mary Jane conduziu a conversa de volta à ópera legítima onde seus alunos deram-lhe um ingresso para assistir uma apresentação de Mignon. É claro que a produção tinha sido muito boa disse ela mas não fora capaz de tirar da cabeça a pobre Georgina Burns. Mr. Brown lembrava-se de uma época ainda mais remota quando as antigas companhias italianas costumavam vir a Dublin. Tidgens Ilma de Múrsica Campanini A Grande Trebelli Gilgline Raveli Aramburo Naquele tempo disse ele Ouvia-se em Dublin Canto de Verdade Contou também como a galeria superior do velho Theatro Royal costumava lotar noite após noite e como certa noite um tenor italiano bisou cinco vezes o Deixe-me tombar como um soldado sem omitir o dó de peito uma única vez e ainda como em seu entusiasmo os rapazes que frequentavam as galerias às vezes desatrelavam os cavalos do coche de uma prima dona e puxavam eles mesmos o veículo até o hotel em que ela se hospedava Por que não encenavam mais as grandes óperas? Ele perguntou Dinorah Lucrissia Borgia Por que não encontravam vozes capazes? Eis o porquê Ora disse Mr. Bartle Darcy Suponha que hoje em dia existam cantores tão bons como os de antigamente E onde eles estão? Perguntou Mr. Brown em tom de desafio Em Londres Paris Milão Disse Mr. Bartle Darcy com amabilidade Suponho que Caruso por exemplo seja muito bom se não for melhor que qualquer um dos homens que o senhor mencionou Ah pode ser Mas confesso que duvido muito Ah eu daria tudo para ouvir Caruso cantar Disse Mary Jane Pra mim Disse Tia Kate que estivera às voltas com um pedaço de osso Só existe um tenor Do meu gosto quero dizer Mas imagino que nenhum de vocês já ouviu falar dele Quem Miss Morcan? Perguntou Mr. Bartle Darcy educadamente Chamava-se Parkinson Ouviu cantar quando estava no auge E acho que ele tinha voz de tenor mais límpida que eu já ouvi de um ser humano Bom Estranho Disse Mr. Bartle Darcy Realmente nunca ouviu falar dele Sim Sim Miss Morcan tem razão Disse Mr. Brown Já ouviu falar do velho Parkinson Mas não foi do meu tempo Foi um tenor inglês bonito com uma voz límpida doce aveludada Disse Tia Kate com entusiasmo Assim que Gabriel terminou o enorme pudim foi transferido para a mesa O tilintar de garfos e colheres recomeçou A mulher de Gabriel servia as fatias de pudim e passava os pratos pela mesa No meio do caminho eles eram detidos por Mary Jane que acrescentava gelatina de framboesa ou laranja ou ainda manjar e calda O pudim tinha sido feito por Tia Julia e ela recebeu os elogios de todos os cantos da mesa Ela entretanto disse que o mesmo não ficara bem dourado Espero Miss Morgan disse Mr. Brown que a senhora ache que eu esteja bem dourado pois sou bronzeado da cabeça aos pés Todos os cavaleiros na exceção de Gabriel experimentaram o pudim em deferência a Tia Julia De vez que Gabriel jamais comia doce o aipo fora deixado especialmente para ele Freddy Madness também comeu um talo de aipo acompanhando o pudim Tinha sido informada de que o aipo era excelente para o sangue e estava sob cuidados médicos à época Mr. Smellings que se mantivera calada durante toda a ceia disse que o filho iria para o Mount Mallory dentro de uma ou duas semanas Os presentes então falaram sobre Mount Mallory de como o ar era puro naquela região de como eram hospitaleiros os monges e que jamais pediam um único centavo aos hóspedes vocês estão dizendo perguntou Mr. Brown incrédulo que um sujeito pode se hospedar lá como se fosse um hotel comer e beber e sair sem pagar um centavo ah a maioria das pessoas na hora de ir embora faz uma doação ao monastério disse Mary Jane seria bom se tivéssemos uma instituição dessas na nossa igreja disse Mr. Brown com franqueza ficou atônito ao ser informado que os monges faziam voto de silêncio levantavam-se as duas horas da manhã e dormiam em seus próprios caixões perguntou a razão de tal comportamento ah são as regras da congregação afirmou Tia Kate com firmeza sim mas por que isso perguntou Mr. Brown Tia Kate repetiu que eram regras e nada mais Mr. Brown continuava sem entender Fred Merlin explicou da melhor maneira que pôde que os monges procuravam reparar os pecados cometidos por todos os pecadores do mundo a explicação não fez muito sentido pois Mr. Brown sorriu e disse a ideia até que me agrada mas um confortável colchão de molas não seria melhor que um caixão o caixão disse Mary Jane é para lembrar-lhes da morte o assunto tornara-se lúgubre fora enterrado no silêncio da mesa durante o qual ouvia-se Mr. Smellings dizer a meia voz a pessoa que estava ao seu lado na mesa são homens muito bons os monges muito devotos passas e amêndoas e figos e maçãs e laranjas e bombons de chocolate e enfeitos percorriam a mesa e Tia Julia pedia aos convidados que se servissem de vinho do porto ou de sherry a princípio Mr. Bartle Darcy nada aceitou mas foi cutucado por uma das pessoas que estavam ao seu lado que lhe sussurrou algo e resolveu aceitar aos poucos à medida que as últimas taças eram servidas a conversa foi esmorecendo fez-se uma pausa interrompida apenas pelo ruído do vinho e pelo ranger de cadeiras as irmãs morcam as três fixaram o olhar na toalha da mesa alguém tossiu uma ou duas vezes e então alguns cavalheiros começaram a dar umas pancadinhas no tampo da mesa pedindo silêncio fez-se silêncio e Gabriel empurrou a cadeira para trás e se levantou as batidas na mesa tornaram-se imediatamente mais audíveis como um incentivo e finalmente cessaram por completo Gabriel apoiou os dez dedos trêmulos sobre a toalha e sorriu para os presentes sem conseguir esconder o nervosismo diante das fileiras de rostos que o encaravam ele ergueu os olhos para o lustre o piano tocava uma valsa e ele ouvia o farfalhar das saias roçando na porta do salão talvez houvesse pessoas no cais lá fora na neve olhando para as janelas iluminadas e ouvindo a valsa o ar lá fora era puro ao longe estendia-se o parque onde os galhos das árvores pesavam com a neve o monumento a Wellington usava um cintilante chapéu de neve que reluzia no sentido oeste por cima da brancura que cobria o parque Fifteen Acres ele começou senhoras e senhores coube a mim esta noite conforme sucedeu nos anos anteriores desempenhar uma tarefa das mais agradáveis uma tarefa para a qual todavia receio serem inadequadas minhas pobres qualidades de orador não não disse Mr. Brown mas seja como for peço apenas que levem em conta a minha intenção e que me ouçam por alguns momentos enquanto eu tento traduzir em palavras tudo o que eu sinto esta noite senhoras e senhores não é a primeira vez que nos reunimos sob este teto hospitaleiro em torno desta mesa farta não é a primeira vez que somos alvo ou talvez melhor dizendo vítimas da hospitalidade de certas damas tão amáveis traçou com um braço um círculo no ar e parou todos riram e olharam para tia Kate e tia Julia e Mary Jane que enrubeceram de satisfação Gabriel prosseguiu com mais segurança a cada ano que passa aumenta minha certeza de que nenhuma tradição honra tanto o nosso país e deve ser defendida com mais fervor do que nossa hospitalidade a meu ver trata-se de uma tradição ímpar e tenho viajado bastante por esse mundo afora entre as nações modernas alguns podem dizer que no nosso caso essa hospitalidade é mais um defeito que uma qualidade da qual devemos nos orgulhar mesmo que isso seja verdade trata-se creio eu de um defeito magnífico um defeito que espero seja sempre cultivado entre nós de uma coisa ao menos estou certo enquanto este teto abrigar as referidas e amáveis senhoras e desejo de coração que o faça por muitos e muitos anos a tradição da autêntica calorosa e cordial hospitalidade irlandesa a nós legada por nossos antepassados e que por nós deve ser delegada aos nossos descendentes há de permanecer viva um burburinho de entusiástica aprovação percorreu a mesa passou pela mente de Gabriel a lembrança de que Miss Ivors não se achava mais ali e que se retirara com uma atitude pouco gentil ele disse com autoconfiança senhoras e senhores uma nova geração cresce em nosso peito uma geração impulsionada por novas ideias e novos princípios é uma geração séria e entusiasmada com essas novas ideias e tal entusiasmo mesmo quando mal direcionado é a meu ver na maioria dos casos autêntico mas vivemos numa época de ceticismo e permitam-me dizer numa época atormentada pelo pensamento e às vezes receio que essa nova geração intelectualizada ou super intelectualizada carecerá das qualidades humanas como a hospitalidade e o bom humor que pertencem a um tempo passado ouvindo ouvindo a pouco os nomes de todos aqueles grandes cantores do passado confesso que me pareceu estarmos vivendo numa época menos grandiosa aqueles dias sem exagero podem ser chamados de grandiosos e se ora estão além de nossa lembrança esperemos ao menos que em congraçamentos como este ainda possamos recordá-los com orgulho e carinho que ainda possamos trazer em nossos corações a memória daqueles mortos ilustres cuja glória o mundo não há de deixar perecer muito bem disse Mr. Brown em voz alta no entanto continuou Gabriel a voz assumindo uma inflexão mais suave em congraçamentos como este sempre nos ocorrem tristes recordações recordações do passado da juventude de como as coisas mudaram de rostos ausentes aqui esta noite nossa caminhada pela vida é marcada por essas lembranças tristes e se nos permitíssemos ficar remoendo tais lembranças não teríamos a coragem de seguir em frente com destemor na nossa luta em meio aos vivos todos temos deveres vivos e afetos vivos que requerem e tem o direito de requerer a nossa incansável dedicação por conseguinte não me deterei no passado não permitirei que reflexões melancólicas e moralistas se intrometam em nosso meio esta noite estamos aqui reunidos para uma breve pausa ao meio ao corre-corre da nossa vida cotidiana estamos aqui reunidos como amigos um espírito de amizade como companheiros e por que não dizer até com o espírito de camaderi e ainda como convidados das como haverei de chamá-las das três graças do mundo musical de Dublin a mesa irrompeu em aplausos e risos diante desta tirada tia Julia envaidecida perguntou as pessoas que estavam ao seu lado na mesa o que fora mesmo que Gabriel disseram disse que somos as três graças tia Julia disse Mary Jane tia Julia não compreendeu mas ergueu os olhos sorrindo para Gabriel que prosseguiu no mesmo tom senhoras e senhores não me atreverei a proceder aqui como procedeu Paris em outra ocasião não ousarei fazer uma escolha entre elas a tarefa seria ao mesmo tempo antipática e acima de minha pobre capacidade pois quando penso em cada uma delas seja a nossa principal anfitriã cujo bom coração bom até demais é objeto de elogio por todos que a conhecem seja sua irmã que parece dotada de eterna juventude e cujo canto foi para todos nós esta noite uma surpresa e uma revelação ou finalmente quando penso em nossa mais jovem anfitriã talentosa alegre esforçada a melhor sobrinha do mundo confesso senhoras e senhores que não sei a qual das três consideri o prêmio Gabriel olhou de relance para as tias e vendo o largo sorriso estampado no rosto de Julia e as lágrimas nos olhos de tia Kate apressou-se em concluir o discurso ergueu garbosamente a taça de vinho do porto enquanto todos os presentes tomavam nas mãos as suas respectivas taças em expectativa e disse com sonoridade brindemos as três brindemos a saúde prosperidade longevidade e felicidade e que continuem por muito tempo ocupar a invejável posição que pelo próprio esforço galgaram em suas profissões bem como o lugar de honra e carinho que ora ocupam no coração de cada um de nós todos os convidados levantaram-se de taça na mão e virando-se para as três senhoras cantaram em uníssono sob o comando de Mr. Brown as três são boas companheiras as três são boas companheiras as três são boas companheiras ninguém pode negar tia Kate recorria abertamente ao lenço e até tia Julia parecia como vida Fred Mellins marcava o ritmo com um garfo do pudim e os cantores entreolhavam-se como numa conversa melodiosa enquanto concluíam enfaticamente então voltando-se novamente para as anfitriãs repetiram as três são boas companheiras as três são boas companheiras as três são boas companheiras ninguém pode negar a aclamação encontrou o eco além da porta da sala de jantar por parte de vários outros convidados e Fred Mellins de garfo em punho continuava a reger o ar cortante da madrugada entrou no hall em que eles estavam e tia Kate disse fechem a porta por favor Mr. Mellins vai pegar um baita resfriado Mr. Brown está lá fora tia Kate disse Mary Jane o Brown está em toda a parte disse tia Kate baixando o volume da voz Mary Jane riu do tom de voz da tia ora tia Kate ela disse com certa malícia ele até que é bastante atencioso grudou aqui como esparadrapo disse tia Kate no mesmo tom durante todo o natal riu de suas próprias palavras dessa vez num tom mais brando então acrescentou rapidamente mas peça a ele que entre Mary Jane e feche a porta queira Deus que ele não me tenha ouvido naquele momento a porta do hall se abriu e Mr. Brown entrou dobrando-se de rir vestia um sobretudo verde comprido com punhos igual imitando astracã e trazia a cabeça um gorro de pele ovalado apontou em direção ao cais coberto de neve de onde vinha um assobio longo e sibilante abre aspira ha 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 Ted vai atrair todos os costes de Dublin Gabriel surgiu da dispensa vestindo-o com dificuldade sobretudo e olhando a sua volta no hall disse a Greta ainda não desceu foi apanhar as coisas dela Gabriel disse tia Kate ué mas e quem é que está tocando lá em cima então é ninguém todos já se foram — Não, não, Tia Kate, disse Mary Jane. Quarto Darcy e Miss O'Callaghan não se foram. — Bom, em todo caso, alguém está brincando do piano, disse Gabriel. Mary Jane olhou para Gabriel e para Mr. Brown e disse, sentindo arrepio. — Só de olhar para vocês dois encapotados assim já sinto frio. Eu não gostaria de estar no lugar de vocês e ter de ir para casa numa hora dessas. — Pois nada me agradaria tanto neste momento, disse Mr. Brown intrepidamente, quanto uma estimulante caminhada num campo ou um passeio numa charrete em alta velocidade puxada por um animal fogoso. — Nós tínhamos um ótimo cavalo e uma charrete, disse Tia Julia com um ar melancólico. — O inesquecível, Johnny, disse Mary Jane ainda. Tia Kate e Gabriel também riram. — O que havia de tão extraordinário nesse Johnny? Perguntou Mr. Brown. — Ah, o falecido e saudoso Patrick Morgan, ou seja, nosso avô, explicou Gabriel. Conhecido no fim da vida como o velho cavaleiro, era fabricante de cola. — Um momento, Gabriel, disse Tia Kate rindo. — Ele fabricava goma de amido. — Ah, seja lá cola ou goma. O velho tinha um cavalo chamado Johnny, e Johnny trabalhava pro velho, dando volta atrás de volta para ativar o moinho. Até aí tudo bem, mas agora vem o lado trágico da história do Johnny. Um belo dia, o cavaleiro resolveu acompanhar a fina flor local para assistir a uma parada militar no parque. — Que Deus tenha piedade da alma dele, disse Tia Kate com misericórdia. — Amém, disse Gabriel. — Então, como eu dizia, o velho cavaleiro arreou o Johnny e pôs a melhor cartola e o melhor colarinho e partiu em grande estilo, saindo da mansão de seus antepassados, perto de Back Lane, creio eu. — Todos riram, até Mr. Smellings, de maneira como Gabriel contava a história, e Tia Kate disse. — Um momento, Gabriel. Na verdade, ele não morava em Back Lane. O moinho é que ficava lá. — E da mansão dos antepassados, continuou Gabriel. — Partiu ele, montado em Johnny. E tudo correu muito bem, até que Johnny avistou a estátua do rei William, e ele se apaixonou pelo cavalo montado pelo rei. Ou se achou que estava de volta ao moinho. Ninguém sabe. Mas o fato é que começou a dar voltas em torno da estátua. Já tendo calçadas galochas, Gabriel deu uma volta pelo hall em meio ao riso geral. — Uma volta, e outra volta, lá ia ele, disse Gabriel. E o velho cavaleiro, que já era todo metido e elegante, ficou indignado. — Vamos, animal! O que significa isso? Johnny! Johnny! Que modos são esses? — Vai entender esse cavalo! As gargalhadas que se seguiram à encenação que Gabriel fez no incidente foram interrompidas por sonoras batidas à porta da rua. Mary Jane correu e fez entrar Fred Mellings. Fred Mellings, com o chapéu no alto da cabeça e os ombros encolhidos de frio, bufava em virtude do esforço despendido. — Ah! 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 Só consegui um coche! — Ah, nós pegamos um mais baixo no cais, disse Gabriel. — Isso mesmo, disse tia Kate. É melhor não deixar Mr. Smellings exposta à corrente de ar. Mr. Smellings desceu os degraus da entrada da casa amparada pelo filho e por Mr. Browning, e com muita dificuldade foi içada para dentro de um coche. Fred Mellings também entrou no coche com dificuldade e levou um bom tempo para acomodá-la no assento. Tudo sob a orientação de Mr. Browning. Finalmente, ela foi acomodada e Fred Mellings convidou Mr. Browning a subir no coche. Após um longo falatório, Mr. Browning entrou no veículo. O cocheiro ajeitou a manta sobre os joelhos e curvou-se para ouvir o endereço. O falatório aumentou e o homem recebeu instruções conflitantes de Fred Mellings e de Mr. Browning, cada qual com a cabeça do lado de folha de uma janela do coche. O problema era decidir em que ponto do caminho deixariam Mr. Browning e tia Kate, tia Julia e Mary Jane, de pé, na porta da casa. Davam seus palpites em meio às instruções truncadas, contradições e muito riso. Quanto a Fred Mellings, já não podia falar de tanto rir. Esticava a cabeça pela janela e voltava a se sentar. A cada instante, arriscando perder o chapéu, informava a mãe sobre o progresso das negociações. Até que, finalmente, Mr. Browning deu um berro, assustando o cocheiro e abafando as gargalhadas. Sabe onde fica o Trinity College? Sim, sim, senhor, disse o cocheiro. Então, vá direto em direção aos portões do Trinity College, e de lá, nós lhe diremos como prosseguir, entendeu? Sim, senhor. Então, voando para o Trinity College. Certo, senhor. O cavalo levou uma chibatada, e o coche partiu sacolejando pelo cais em meio a um coro de risadas e despedidas. Gabriel não fora até a porta juntar-se aos outros. Ficaram numa parte escura do hall, olhando escada acima. Uma mulher estava de pé, próxima ao primeiro patamar, igualmente na penumbra. Ele não conseguia ver o rosto dela, mas os babados da saia, em tons terra e salmão, eram visíveis. E na sombra, pareciam preto e branco. Era sua esposa. Estava encostada na bala ostrada, ouvindo alguma coisa. Gabriel surpreendeu-se ao vê-la tão imóvel, e prestou atenção para ouvir também. Mas pouco ouvia a não ser o rumor das risadas e da conversa vindo da porta da rua. Alguns acordes de piano, e algumas notas cantadas por uma voz masculina. Deteveu-se ali na penumbra do hall, tentando identificar a canção que a voz entoava e com o olhar fixo na mulher. Havia em sua atitude graça e mistério, como se ela fosse símbolo de algo. Perguntou a si mesmo o que poderia simbolizar uma mulher na penumbra, no topo de uma escada, ouvindo música ao longe. Se fosse pintor, ele a retrataria naquela pose. O chapéu, de filtro azul, ressaltaria o bronze dos cabelos, contrastando com o fundo escuro, e os babados escuros da saia contrastariam com os mais claros. Música ao longe. Ele intitularia o quadro se fosse pintor. A porta foi fechada, e tia Kate, tia Julia e Mary Jane entraram pelo hall, ainda rindo. Mas o Fred é impossível, disse Mary Jane. É mesmo impossível. Gabriel nada disse, mas apontou para a parte superior da escada onde se via sua esposa. Agora que a porta da rua estava fechada, a voz e o piano eram mais audíveis. Gabriel fez um sinal com a mão para que elas ficassem caladas. A canção parecia composta numa tonalidade irlandesa. Arcaica. E o cantor estava inseguro tanto em relação à letra quanto à voz. A voz, que parecia adorida em virtude da distância em que se encontrava o cantor, bem como de uma forte rouquidão, tentava, em vão, ressaltar a cadência da melodia com palavras que exprimiam um sofrimento. Ah, a chuva cai nos meus espessos cachos, e o orvalho umedece a minha pele, meu filho jaz em regelado. Ah, exclamou Mary Jane, é Bartil Darcy cantando, e a noite inteira ele tinha se recusado a cantar. Ah, mas vou obrigá-lo a cantar uma canção antes de ir embora. É isso mesmo, Mary Jane, disse Tia Kate. Mary Jane adiantou-se rapidamente e correu até a escada. Mas antes mesmo de alcançar o primeiro degrau, o canto foi interrompido, e o teclado do piano foi fechado bruscamente. Ah, que pena, ela exclamou. Ele está descendo, Greta? Gabriel ouviu a mulher responder que sim, e a viu descer a escada em sua direção. Logo atrás vinham Mr. Bartil Darcy e Miss O'Callaghan. Ah, Mr. Darcy, exclamou Mary Jane. Que maldade sua parar de cantar logo agora que nós estávamos entusiasmados ouvindo o senhor. E insisti com ele a noite toda, disse Miss O'Callaghan. Mr. Scalmer e eu, e ele nos disse que estava com um resfriado terrível, e que não podia cantar. Ah, Mr. Darcy, disse Tia Kate. Mas que balela! Vocês não percebem que eu estou rouco como Marara? Disse Mr. Darcy com aspereza. Ele entrou na dispensa às pressas, e vestiu sobretudo. Os demais, desconcertados diante da resposta grosseira, não sabiam o que dizer. Tia Kate franziu a testa e fez sinal para os outros, indicando que deixassem o assunto de lado. Mr. Darcy, com o semblante carregado, agasalhava cuidadosamente o pescoço com o cachecol. É esse tempo, disse Tia Julia depois de uma pausa. Pois é, todo mundo anda resfriado, disse Tia Kate prontamente. Todo mundo. Estão dizendo que já faz 30 anos que não neva desse jeito. E eu li esta manhã no jornal que está nevando em toda a Irlanda. Ah, eu adoro ver neve, disse Tia Julia com um ar um tanto triste. Eu também, disse Miso Callahan. Acho que Natal só é Natal com neve na rua. Mas o pobre Mr. Darcy não gosta de neve. Mr. Darcy surgiu da dispensa todo enrolado e abotoado. E em tom de arrependimento, explicou-lhes como apanhar o resfriado. Todos deram-lhe conselhos e disseram que era uma pena vê-lo assim. E que deveria proteger bem a garganta do sereno. Gabriel observava a esposa que não entrara na conversa. Ela estava de pé exatamente embaixo da clarabóia empoeirada. E a chama da lamparina iluminava-lhe o bronze dos cabelos. Ela permanecia imóvel e parecia não se dar conta da conversa à sua volta. Finalmente voltou-se para eles e Gabriel notou que nas faces dela havia um rubor e que seus olhos brilhavam. Uma súbita onda de alegria invadiu-lhe o coração. Mr. Darcy, ela disse. Qual é o nome dessa canção que o senhor estava cantando? The Last of Algren Mas não consegui me lembrar da letra direito. Por quê? A senhora conhece a canção? The Last of Algren Não conseguia me lembrar do nome. É uma bela canção, disse Mary Jane. É uma pena o senhor estar sem voz hoje. Ora, Mary Jane, disse tia Kate. Não, a mole, o Mr. Darcy. Vendo que estavam prontos para sair, ela os conduziu até a porta, onde se despediram. Então, boa noite, tia Kate. E obrigado. Foi uma noite tão agradável. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Greta. Boa noite, tia Kate. E muito obrigada. Boa noite, tia Julia. Ah, boa noite. Greta, eu não tinha visto você. Boa noite, Mr. Darcy. Boa noite. Miss O'Callaghan? Boa noite, Miss O'Callaghan. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. Bom regresso. Boa noite. A madrugada ainda estava escura. Uma luz pálida e amarelada pairava sobre as casas e o rio. O céu parecia estar despencando. Neve derretida misturava-se com lama sobre os pés. E havia apenas filetes e tufos de neve nos telhados, na mureta do cais e nas grades. Os lampiões ainda ardiam refletindo sua luz avermelhada no ar brumoso. E do outro lado do rio, o Palácio Force Kurtz, erguia-se imponente desafiando o céu carregado. Ela caminhava à frente dele, ao lado de Mr. Bartle Darcy, trazendo os sapatos de baixo do braço dentro de um embrulho marrom e suspendendo a barra da saia com as mãos para não sujá-la. Ela já não exibia uma postura elegante, mas os olhos de Gabriel ainda brilhavam de felicidade. O sangue latejava-lhe nas veias e os pensamentos precipitavam-se em sua mente, orgulhosos, felizes, carinhosos e intrépidos. Ela caminhava à frente dele tão leve e tão ereta que ele desejava alcançá-la na surdina. E sussurrar-lhe ao ouvido, algo tolo e apaixonado. Parecia-lhe tão frágil que tinha ímpetos de defendê-la de um perigo qualquer, e então ficar a sós com ela. Momentos da vida íntima dos dois irromperam-lhe na memória como estrelas. Um envelope lilás ao lado da xícara de café, e ele afagando o papel com a mão. Passarinhos cantando na era, e o reflexo ensolarado da cortina tremeluzindo no assoado. Na ocasião, sentiram-se tão felizes que não conseguiram comer. Os dois numa plataforma repleta de gente, e ele pressionando o ticket da passagem contra a palma de sua mão cálida e enluvada. Os dois, lado a lado no frio, espiando através de uma janela gradeada. Um homem fazendo garrafas de vidro diante de um forno ardente. Fazia muito frio. A face dela, fragrante no ar frio, estava bem próxima à dele. E subitamente, ele se dirigiu ao sujeito que estava diante do forno. O fogo está quente, moço. Mas o homem não pôde ouvi-lo devido ao ruído do forno. Foi melhor assim. Ele poderia ter dado uma resposta grosseira. Uma onda de felicidade eterna, e ainda mais intensa, emergiu do coração dele, e percorreu-lhe as artérias numa cálida torrente. Como o brilho terno das estrelas, momentos da vida deles juntos, nos quais ninguém tinha e jamais teria conhecimento. Precipitavam-se e iluminavam-lhe a memória. Ele ansiava por fazê-la lembrar daqueles momentos. Fazê-la esquecer os anos de sua insípida vida conjugal e lembrar somente dos momentos de êxtase. Pois os anos, a seu ver, não tinham aniquilado suas almas. Os filhos, os escritos dele, os afazeres domésticos dela, não tinham apagado a terna chama que traziam na alma. Em uma carta que escrevera a ela, aquela época ele dissera Por que será que palavras como estas parecem-me tão insípidas e frias? Será porque não existe palavra terna o bastante para expressar o seu nome? Como música ao longe, essas palavras por ele escritas, anos antes, chegavam até ele, vindas do passado. Ansiava por ficar a sós com ela. Quando todos estivessem indo embora, quando estivessem no quarto do hotel, então, então, estariam a sós. Ele pronunciaria seu nome à meia-voz. Greta! Talvez ela não escutasse na primeira vez. Estaria se despindo. Então, algo na voz dele chamaria sua atenção. Ela se voltaria para olhá-lo. Na esquina de Wine Tavern Street, encontraram um coche. O ruído do coche sacolejante desproporcionou-lhe alívio, pois tinha uma desculpa para não puxar conversa. Ela olhava pela janela e parecia cansada. Os demais falavam pouco, apontando algum edifício ou alguma rua. O cavalo galopava exausto sob o céu sombrio da madrugada, puxando o coche sacolejante, e Gabriel sentiu-se novamente ao lado dela num coche, galopando para embarcar no navio, galopando para a lua de mel. Quando o coche passou pela O'Connell Bridge, Miss O'Callaghan disse. Dizem que sempre que a gente atravessa o O'Connell Bridge, vê um cavalo branco. Dessa vez eu estou vendo um homem branco, disse Gabriel. Onde? Perguntou Mr. Bartle Darcy. Gabriel apontou para a estátua, parcialmente coberta pela neve. Então cumprimentou a estátua com um meneio de cabeça e uma cena. Boa noite, Dan. Ele disse em tom jocoso. Quando o coche parou a entrada do hotel, Gabriel desceu rapidamente. E apesar dos protestos de Mr. Bartle Darcy, pagou a corrida. Deu ao cocheiro um shaling de gorjeta. O homem agradeceu e disse. Um próspero ano novo para o senhor, doutor. Ao descer do coche, ela se apoiou um instante no braço dele. E assim permaneceu, enquanto se despedia dos outros na calçada. Apoiava-se levemente no braço dele. Com a mesma leveza com que o fizera, quando dançaram juntos algumas horas antes. Naquele momento, ele tinha se sentido orgulhoso e feliz. Feliz por tê-la para si. Orgulhoso de sua postura, graciosa e digna. Mas agora, após tantas memórias agradáveis, o primeiro toque do corpo dela, musical e exótico e perfumado, despertou nele um desejo ardente. Protegido pelo silêncio dela, pressionou-lhe o braço contra o seu corpo. E, em frente à porta do hotel, ele teve a sensação de que haviam escapado de suas próprias vidas e de suas obrigações. Escapado do lar e dos amigos e fugido juntos com corações exultantes para uma nova aventura. Um velho cochilava numa enorme poltrona no sagão de entrada. Ele acendeu uma vela e guiou-os até a escada. Os dois seguiram-no em silêncio, com passos suaves sobre o espesso tapete que cobria os degraus. Ela subia logo atrás do porteiro, de cabeça baixa, com os ombros delicados, caídos como se suportassem um peso, e com a saia firmemente segura. Ele desejava abraçá-la na altura dos quadris e suspendê-la no ar, pois seus braços tremiam de desejo de tocá-la, e somente cravando as unhas na palma da mão, pôde ele conter o impulso de arrebatá-la. O porteiro parou no meio da escada para endireitar a vela gotejante. Eles também pararam degraus abaixo. No silêncio, Gabriel podia ouvir a cera derretida pingando no pratinho, e o coração batendo-lhe no peito. O porteiro conduziu-os por um corredor e abriu uma porta, então colocou-os sobre a mesa de cabeceira, a vela instável, e perguntou a que horas gostariam de ser despertados. — Às oito? — disse Gabriel. O porteiro apontou para o interruptor de luz elétrica, e começou a balbuciar uma desculpa, mas Gabriel interrompeu. — Não, não, não queremos luz nenhuma. A luz que já vem da rua, basta. — E digo mais — acrescentou, apontando para a vela. — O senhor pode levar essa beleza de vela, por gentileza. O porteiro pegou a vela, ainda que lentamente, pois ficou surpreso com a ordem inusitada. Em seguida, murmurou um boa noite e retirou-se. Gabriel passou o trinco na porta. Uma luz espectral do lampião da rua formava um longo feixe que ia da janela até a porta. Gabriel atirou sobre o sofá o sobretudo e o chapéu, e atravessou o quarto em direção à janela. Ficou olhando para a rua, no intuito de abrandar um pouco a emoção que sentia. Então virou-se e encostou-se na cômoda de costas para a luz. Ela retirara o chapéu e o casaco estava de pé diante de um grande espelho giratório. Abrindo os colchetes do cos da saia, Gabriel deteve-se um momento, observando-a, e então disse, — Greta? Ela se afastou lentamente do espelho e caminhou em direção a ele dentro do feixe de luz. Tinha um rosto tão grave e cansado que Gabriel não conseguiu pronunciar uma palavra sequer. Não, ainda não era o momento. — Parece cansada, querida. — Um pouco. — Sentindo alguma coisa? — Não, é só o cansaço mesmo. Só isso. Ela foi até a janela e ali se posicionou, olhando para a rua. Gabriel esperou um pouco mais e então, temeroso de que a timidez o dominasse, disse bruscamente, — A propósito, Greta? — Sim. — Sabe o coitado do Melins? Ele disse rapidamente. — Sim. O que tem ele? — Pois é, o coitado até que é um sujeito decente. Prosseguiu Gabriel num tom de voz forçada. — Pagou aquele dinheirinho que me devia? E, sinceramente, eu nem esperava que fosse pagar. É uma pena ele não sair do lado do Brown, porque, no fundo, ele não é um mau sujeito. Sentia-se trêmulo de contrariedade. Por que se mostrava ela tão distante? Não sabia como começar. Será que ela também estava contrariada por algum motivo? Se, ao menos, se voltasse para ele ou viesse ao seu encontro de livre e espontânea vontade, arrebatá-la naquele estado seria brutal. Não. Aguardaria até ver um pouco de ardor nos olhos dela. Ansiava por desvendar o motivo do estranho estado de espírito em que ela se encontrava. — Quando foi que você lhe emprestou o dinheiro? Gabriel esforçou-se para não explodir num ligajé grosseiro a respeito do bêbado do Melins e do dinheiro. Queria gritar-lhe do fundo da alma, apertar o corpo dela contra o seu, subjugá-la, mas disse. — Ah, no Natal, quando ele abriu aquela lojinha de cartões de boas festas em Henry Street. Estava em tal estado de exaltação e desejo que não ouviu quando ela se aproximou vindo da janela. Ela parou um instante diante dele, fitando-o com um olhar bem estranho. Então, colocando-se subitamente na ponta dos pés e repousando as mãos suavemente nos ombros dele, ela o beijou. — Você é uma pessoa muito generosa, Gabriel. Gabriel, trímulo de prazer diante do beijo inesperado e das palavras inusitadas, passou levemente as mãos nos cabelos dela, quase sem tocá-los. Os cabelos estavam lavados e viçosos. O coração dele transbordava de felicidade. Exatamente quando mais a desejava, ela viera por vontade própria. Talvez os pensamentos dela estivessem correndo paralelamente aos dele. Talvez ela tivesse sentido o desejo impetuoso que o consumia. E então, resolvera ceder. Agora que ela se rendera tão facilmente, ele se perguntava por que tinha sido tão tímido. Segurou o rosto dela entre as mãos. — Então, envolvendo-a com um dos braços e trazendo-o para junto de si, disse a meia-voz. — Greta, querida, em que você está pensando? Ela não respondeu. E tampouco cedeu inteiramente ao abraço. Ele repetiu a meia-voz. — Conta pra mim, Greta. Acho que já sei do que se trata. — Será que sei? Ela não respondeu de imediato. Então, disse em meio a uma explosão de lágrimas. — Estou pensando naquela canção. The Last of Algrim. Desvencilhou-se dos braços dele e correu para a cama. E agarrando-se à cabeceira. Ali, escondeu o rosto. Gabriel ficou atônito durante alguns instantes, então foi ao encontro dela. Quando passou na frente do espelho giratório, viu sua própria figura. Um corpo inteiro, o tórax largo e robusto, o rosto cuja expressão sempre o intrigava diante de um espelho e os óculos dourados, brilhantes. Deteve-se a alguns passos dela e disse. — O que tem a ver a canção? Por que ela te fez chorar? Ela ergueu a cabeça que estava apoiada nos braços e enxugou os olhos com as costas das mãos como uma criança. A voz dele assumiu um tom mais benévolo do que ele pretendia. — Por que, Greta? — Ah, estou pensando numa pessoa que muito tempo atrás costumava cantar aquela canção. — E que pessoa foi essa há muito tempo atrás? Perguntou Gabriel sorrindo. — Foi uma pessoa que conheci em Galway, quando eu morava com a minha avó. O sorriso desapareceu do rosto de Gabriel. Uma raiva maçante voltou a se instalar em sua mente e o calor maçante do desejo voltou a esquentar-lhe as veias. — Por alguém que você esteve apaixonada? Ele perguntou ironicamente. — Foi um rapaz que conheci, chamado Michael Fury. Ele costumava cantar essa canção, The Last of Ogryn. Ele era muito sensível. Gabriel ficou calado. Não queria que ela pensasse que ele estava interessado no tal rapaz sensível. — Lembro-me tão bem dele. Que olhos ele tinha. Olhos grandes. Negros. E que expressão. Que expressão. — Ah, então você estava apaixonada por ele. — Eu costumava sair para caminhar com ele. Na época em que morava em Galway. Um pensamento passou pela mente de Gabriel. — Ah, então era por isso que você queria ir a Galway com Molly Ivers? Ele disse com frieza. Ela olhou para ele e perguntou espantada. — Pra quê? O olhar dela o desconcertou. Ele deu de ombros e disse. — Sei lá, eu? Pra ver o tal rapaz, talvez? Ela desviou o olhar em direção ao feixe de luz e à janela e permaneceu em silêncio. — Ele está morto. Morreu aos 17 anos de idade. Não é terrível morrer tão jovem assim? — E o que ele fazia na vida? Perguntou Gabriel, ainda com ironia. — Trabalhava num gasômetro. Gabriel sentiu-se diminuído pelo fracasso de sua ironia e pela evocação da figura do morto. O garoto que trabalhava no gasômetro. Enquanto ele revivia as lembranças da vida íntima do casal, cheio de ternura e alegria e desejo, ela o comparava mentalmente com um outro homem. Uma grande sensação de insegurança o assaltou. Via-se como uma figura ridícula, um menino fazendo gracinhas para as tias. Um sentimento nervoso e ingênuo, discursando para plebeus e idealizando seus próprios desejos ridículos. O sujeito presunçoso, que vira refletido no espelho, instintivamente deu as costas para a luz com receio de que ela visse a vergonha que lhe queimava a fronte. Procurou manter o tom frio de interrogatório, mas quando voltou a falar, a voz soou humilde e inócua. — Imagino que você esteve apaixonada por esse Michael Fury, Greta. Ah, fui feliz ao lado dele na época. Tinha a voz velada e triste. Gabriel, dando-se conta de que seria inútil tentar levá-la na direção em que pretendera, acariciou a mão dela e disse igualmente triste. — E ele morreu de quê, Greta? Tão jovem. Foi tuberculose? — Acho que morreu por mim. Ao ouvir a resposta, um vago terror apossou-se de Guebro, como se, no momento em que esperava triunfar, algum ser intangível e vingativo o atacasse, reunindo em seu mundo obscuro forças para atacá-la. Mas procurando agir racionalmente, livrou-se da sensação e continuou a acariciar a mão dela. Não fez mais perguntas, pois achava que tudo se revelaria espontaneamente. A mão dela estava cálida e úmida. Não respondia a seu toque, mas ele continuou a acariciá-la, assim como tinha acariciado a primeira carta dela naquela manhã de primavera. — Ah, foi no inverno, no início do inverno, quando eu estava prestes a deixar a casa de minha avó para vir estudar aqui no colégio de freires. Ele estava aduentado na pensão em Galway e não o deixavam sair. Escreveram para a família dele, em Ogterord. Estava definhando. Foi o que disseram. — Ah, ou algo assim. Eu nunca soube ao certo. Fez uma pausa e suspirou. — Pobre rapaz. Gostava muito de mim. E como era meigo. Costumávamos sair juntos, caminhando. Você sabe como se faz no interior. Ele ia estudar canto por motivo de saúde. Tinha uma ótima voz. — Ah, pobre Michael Fury. — Sim, e daí? — E daí, quando chegou o momento de eu ir embora de Galway e vir para o colégio interno, ele piorou muito. E não me deixaram vê-lo. Então, escrevi uma carta dizendo que ia para Dublin e que voltaria no verão e quando voltasse, esperava vê-lo bem melhor. Fez uma pausa para controlar a voz e então prosseguiu. — Então, na véspera da partida, eu estava na casa da minha avó em Nunes Island, fazendo as malas. Quando eu vi uma pedrinha bater na vidraça, a janela estava tão úmida que eu não conseguia ver nada lá fora. Então, do jeito que eu estava, desci a escada correndo e saí pela porta dos fundos. E lá estava o pobre coitado, no fundo do quintal, tirintando. — E você não disse a ele que voltasse para casa? — Eu implorei que voltasse imediatamente para casa e disse que a chuva ia acabar com ele, mas ele disse que não queria viver. Ah, lembro-me muito bem dos olhos dele. Muito bem. Lá estava ele, no canto do muro, ao lado de uma árvore. — E ele foi para casa? — Sim, foi para casa. — E quando eu completei uma semana no colégio interno, ele morreu e foi enterrado em Algon-Thervard, que é a terra da família dele. Ah, o dia em que recebi a notícia que... que ele estava morto. Ela parou, sufocada pelos soluços e prostrada pela emoção. Atirou-se de bruce sobre a coxa, soluçando. Gabriel ainda lhe segurou a mão, um pouco indeciso, e então, constrangido por imiscuir-se na dor da mulher, largou gentilmente a mão e caminhou em silêncio até a janela. Ela adormecera. Gabriel, apoiado no cotovelo, olhou um instante sem ressentimento para os cabelos emaranhados da mulher e para a boca entreaberta e ouviu sua respiração profunda. Então ela vivenciara aquele romance. Um homem morrera por sua causa. Pouco lhe doía, agora o papel sem importância que ele, o marido, desempenhara na vida dela. Olhando para ela, adormecida, como se os dois jamais tivessem vivido juntos como marido e mulher, seus olhos, curiosos, fitaram longamente o rosto e os cabelos dela. E ao imaginar como ela fora na época em que era dotada de uma beleza infantil, um estranho sentimento de compaixão invadiu-lhe a alma. Não ousava dizer nem para si mesmo e o rosto dela já não era belo. Mas sabia que já não era o rosto pela qual Michael Fury enfrentara a morte. Talvez ela não tivesse lhe contado a história inteira. Desviou o olhar para a cadeira onde ela tirara algumas peças de roupa. Uma alça de combinação pendia sobre o colchão. Uma bota estava de pé com o cano caído. A outra estava tombada ao lado. Lembrou-se do turbilhão de emoções que sentira uma hora atrás. De onde surgiria tudo aquilo? Da festa na casa das tias? Do discurso idiota? Do vinho e da dança? Das despedidas alegres no hall? Do prazer da caminhada na neve ao longo do rio? Pobre tia Julia. Ela também em breve seria um espectro ao lado do espectro de Patrick Morkham em seu cavalo. Ele bem que notara o olhar abatido da senhora quando cantou Arrayed for the Bridal. Talvez em breve ele estaria sentado naquele mesmo salão de luto com o chapéu apoiado sobre os joelhos. As cortinas estariam fechadas e tia Kate estaria sentada ao seu lado chorando e assuando o nariz e contando como Julia morrera. Ele procuraria palavras de consolo e encontraria somente frases banais e inúteis. Sim, sim. Isso aconteceria em breve. O ar dentro do quarto gelou seus ombros. Ele se esticou cuidadosamente embaixo dos lençóis e ficou deitado ao lado da esposa. Um por um estavam todos transformando-se em espectros. Seria preferível passar para o outro mundo de maneira corajosa na glória de uma paixão que murchar e secar lentamente na velhice. Ele pensou no fato de que aquela moça que estava deitada ao seu lado ocultara no coração durante tantos anos aquela imagem dos olhos do amado dizendo a ela que não queria viver. Lágrimas abundantes encheram-lhe os olhos. Ele próprio jamais tivera esse tipo de sentimento em relação a uma mulher mas sabia que aquilo era amor. Mais lágrimas vieram-lhe aos olhos e na penumbra ele imaginou ver a figura de um rapaz parado embaixo de uma árvore pingando. Havia outras figuras em volta. A alma dele se acercara da região habitada pela vasta legião dos mortos. Ele pressentia a existência errática e perambulante dos mortos embora fosse incapaz de aprendê-la. Sua própria identidade desapareceria num mundo cinzento e incorpóreo. O mundo sólido antes construído e habitado por esses mortos dissolvia-se e se esvaía. Leves batidas na vidraça fizeram-no virar-se para a janela. Recomeçava a nevar. Sonolento ele observou os flocos prateados e escuros precipitando-se obliquamente contra a luz do lampião. Chegara o momento de iniciar a viagem para o oeste. Sim, os jornais tinham acertado. A neve cobria toda a Irlanda. Precipitava-se por toda a sombria planície central, nas montanhas sem árvores. Precipitava-se suavemente sobre o bog de Allen e, para mais o oeste, suavemente se precipitava sobre as ondas escuras e traiçoeiras do Shannon. Precipitava-se também no cemitério solitário da colina onde jazia Michael Fury. Acumulava-se sobre as cruzes inclinadas e sobre as lápides, sobre as pontas do gradil do pequeno portão, sobre os espinhos toscos. Sua alma desfalecia lentamente enquanto ele ouvia a neve precipitando-se placidamente no universo e placidamente se precipitando, descendo como a hora final sobre todos os vivos e os mortos. améns. 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 Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um conto. E nossa, que conto lindo, que conto sensível, que conto... É até um pouco difícil de botar em palavras tudo o que esse conto é. Ele, em vários momentos, apresenta facetas diferentes dos personagens, né? Lá, desde o começo, você é apresentado ao Gabriel de uma forma, né? Você fica ali com vergonha por causa daquela situação meio constrangedora, daquela piadinha que ele fez. O James Joyce vai passando por vários temas interessantes. Ele passa sobre aquele tema da tradição, estarem presos em todo ano. Eles têm que ir lá na casa das tias, ficar todo mundo junto naquele jantar, naquele discurso que anualmente ele tinha que fazer, que cabia a ele. E também ele passeia por vários outros temas, né? Sobre política, sobre religião. Mas, principalmente, o que eu queria comentar, que foi um dos pontos mais marcantes pra mim nesse conto, que foi o desfecho final. Tão brilhantemente ele mostrou na sua escrita, onde ali ele mostrou aquele contraste de pensamentos e sensações que o Gabriel vinha, de paixão, de nostalgia, aos lindos momentos que ele e a esposa viveram, de desejo, até que culmina num ponto onde ele percebe que ele se sente um intruso em uma história de amor que a esposa viveu desde jovem com um outro homem que morreu por sua saúde fragilizada, em uma situação que ele tava perdendo a mulher que ele amava. E ali o Gabriel termina o conto com aquelas reflexões ali, olhando pra janela, até vislumbrando a imagem do menino apoiado ao lado da árvore, observando a esposa dele dormindo. E ele termina com a reflexão dizendo que a neve cai para todos, cai em cima de mortos e em cima de vivos, e que todos esses que estão vivos um dia vão sentir a neve caindo sobre suas lápides. É um tanto melancólico pensar sobre isso, mas é um conto muito tocante. Eu, particularmente, me sinto lisonjeado de trazer esse conto aqui pra vocês no Baú de Contos. Se você gostou, diz pra mim, me manda um e-mail no endereço baúdecontos.podcast.gmail.com ou me chama lá na página do Instagram do Baú, ou me chama no Twitter, ou até deixa aqui nos comentários do YouTube que eu sempre leio e sempre respondo a todos os que mandam mensagem pra mim. Todos, sem exceção. Eu sempre respondo. Então não precisa se sentir envergonhado, pensar que a sua mensagem vai ser mandada ao vento e nunca vai ter resposta. Não. Eu sempre respondo todas as mensagens que me mandam. Agora, se de alguma forma esse conto te tocou mais profundamente, considere ajudar o Baú de Contos financeiramente. você vai estar ajudando muito o meu projeto de democratizar cada vez mais a boa literatura pra todos aqueles que desejam ouvir. De graça. E não só trazer as obras, mas também trazer elas de uma forma agradável de se ouvir, dando sempre o meu melhor na produção desses episódios. Então é isso, gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.